Eu diria que o que é bom é o fato da abertura da juventude, assim, no sentido de gostar de discutir, não tremer diante de alguém até que tem às vezes o cargo hierárquico maior, sabe? Essa coisa da juventude desprendida, descolada, principalmente dessa geração Y, eu acho que é a maior beleza. Não só também isso, mas também a visão da própria inteligência, né? Gente, te juro, como RH, às vezes eu olho a juventude, a rapidez, raciocínio dessa turma, às vezes a gente olha, a gente agora tá fazendo um desafio aí, Ezequiel, em que a gente tá numa etapa de colecionar vídeos. A gente viu uns vídeos e falou assim, nossa, ainda bem que a gente não tá competindo, porque os caras são fenomenais, criativos. Então, isso é a beleza dessa juventude. O que eu acho que é o ponto de desenvolvimento é realmente a questão, talvez, um pouquinho mais da humildade, no sentido de entender uma frase, né? O meu marido que nasce na mata, ele fala muito, que é assim, a fruta dá no tempo. O que é isso? Se você tirar antes, tá verde? E se passar também do tempo, ela apodrece ficar no chão, já não tá boa pra comer. A gente vê as jovens, a geração Y, achando, às vezes, que já estão prontos e já querem ser líderes, e não necessariamente estão. O que precisa passar por experiências que testem a gente e que vá dando cancha pros novos desafios que a gente vai tá crescendo. Então, isso é uma coisa que segurar um pouquinho, assim, a rapidez de ascensão hierárquica numa grande corporação. Eu acho que esse é um ponto de atenção pra geração líquida.